beleza galera vamos que vamos quer vinho assista o vídeo todo o que é vindo de seu oi seu joinha seu like beleza toda a galera aí no canal diz que abençoe a todos vamos lá só aqui fazendo mais um vídeo né graças a gente tem que fazer um exercício zina a ficar bem qualificados beleza galera um abraço tudo bom oi 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 Vamos lá. 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 Tá beleza aí, né, galera? Vamos, vamos. Não é tempo não. Vamos lá. 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 Vamos lá.